Lucas em Canternadora, o melhor em algo do Ceará Mcloud vai sentar com a Raba, você faz sete, mãos adotado M nitrogen vai sentar com a Raba, tu vai repolar com a Raba, você faz sete, mãos adotado Men Maria de doce, Jeffersonında. Saco de balançou, grafos andou, bebeu e se amarra em um paredão Saco de balançou, grafos andou, bebeu e se amarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela à vontade E tu vai sentar com a rapa, tu vai empolar com a rapa Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Vai Goiaba, bom vez! Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada Tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada, tem fecha de macetada A bebê se amarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela à vontade Saco de balançou, a bebê se amarra em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Vai, vai Vai tentar com a rabada, vai repomar com a rabada De frente a de macetada, vai ficar com a rabada Vai tentar com a rabada, vai tentar com a rabada De frente a de macetada, vai ser com a rabada Vai tentar com a rabada, vai tentar com a rabada De frente a de macetada, vai ser com a rabada Na safona do Cleitinho Ô menino, vem bom Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Agora é sarra, sarradinha Sarra, sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo Agora é sarra, sarradinha Pepeta no paredão O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Mais um show com a qualidade Devinho, grava só, hein Devinho, grava só, hein O rei dos taridões O velhão em móveis projetados Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Agora é sarra, sarradinha Da gay namora Sarra, sarradinha Namorar não pode O nosso compromisso é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo Agora é sarra, sarra, sarra Faz petaria, tamo em casa O nome dele é papel É só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo MJ Estúdio Mudando pra gerar Bora, Renanzinho RR, adiamento é diferente RR, alinhamento, nome dele é Renan Ah, meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão Eu tô viciado Na tua quicada No teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá bem dado Toma, 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 vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, regulado Toma, toma, vá pro papo Que ligado Mais um som com a qualidade Bem vinho, grava só Bem vinho, grava só O rei dos paredóis Ora, que não vinha, ria, engareamento é diferente Ah, meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amor sem sapato Deu chá de cama bem dado Brota na minha casa, vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo 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 Toma, 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 toma Dentro do meu quarto Toma, toma, anda, toma, voilà Tchau, Tiffany, para mil noves Toma, 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 там almost Toma, 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 cinco Toma, toma, modulation Ela me falou que é rei de bebida, que a palavra fica na brisa, na brisa Ela me falou que é rei de bebida, que a palavra fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tome uma valinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha Junto com a Bill, onde acontecia festa, ela me chamou no caso, ele me veio Vê se pode, eu me gostei, o camarote só ficou no dia só Vê se pode, eu me gostei R, R, alinhamento de bebida Mais um som com a qualidade, tem vinho gravações Tem vinho gravações, o rei dos paredões Ela me falou que é rei de bebida, que a palavra fica na brisa, na brisa Ela me falou que é rei de bebida, que a palavra fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tome uma valinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha Junto com a Bill, onde acontecia festa, ela me chamou no caso, ele me veio Vê se pode, vê se pode, eu me gostei Eu me gostei no camarote, só ficou no dia só Vê se pode, eu me gostei no camarote Ela que é do marrolope Vem com nós, Dani, bota pra gerar J, R, coração Vem com nós, Dani, bota pra gerar J, R, gravações MJ, estúdio Repressão Vem, 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 vem com o Móricano, repertório novo Atualizou Atualizou S, divulgações Adriel Penta e Vitória Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer Uh! Eu me apaixonei pela mulher certa Que não vale nada Para em mim, fobendo cordal Bota pra gerar Ganhar Big Lost Uh! Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos Paredões Auvimos no MJ Eu me apaixonei pela mulher séria Que gosta da putaria, que gosta do que não A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer Bora bambam atualizações Lucas Elicente divulga music Vai meu querido Lucas encadernadora O melhor em alvo do Ceará tem nome É Lucas encadernadora E o cindalcário de Alvone Crete Pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Branche em tudo, Lucas encadernadora O melhor em alvo do Ceará Ele é diferente De cani só chamada, recusada Você era a rua e eu em casa Você era a flora, você era de bicho de ofar Não era a B.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. A doida que é varada Esperando pra esfregar a raba Olha quem quer não larga Noite acordada e na cama apelada A doida que é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não, vou torcer cani vai Tapa, 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 varada Tapa, tapa A.S. Divulgações Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Vem com o mó e cani, bota pra gerar Mais um som com a qualidade Divinho Gravações Divinho Gravações O rei dos paredóis Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Prostituto, nada pura, não vale nada Tiritana e paixão na educada Você é rua, eu encargo M.R. Serviço, bora, o Manoel Não é B.A., hoje a gente larga Olha quem quer não larga Noite acordada e na cama apelada A doida que é varada Me esperando pra espregar a raba Olha quem quer não larga Noite acordada e na cama apelada A doida que é varada Me esperando pra espregar a raba Não dorme não, eu tô chegando Tapa, varada Tapa, 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 varada Na raba Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba J.M.C.D. João Vitor C.D.S. Bora, Iago Mix A.S. Divulgações A.S. Andréia P.D.S. e Top Ele é diferente Delícia de doces A melhor de Fortaleza Vem com nós Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o avivinaví cairia perfeito Pra mim Lá vem a roupa de cama Mas se lixo seu cheiro Tá entranhado em mim Geral na casa toda Eu fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Materiado, limpei Solinho, sujeiro Não limpo amor Lá vem a roupa de cama Mas se lixo seu cheiro Tá entranhado em mim Geral na casa toda No coração esqueci Muito supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Materiado, limpei Solinho, sujeiro Não limpo amor Mais um show com a qualidade Deivinho, gravações Deivinho, gravações O rei dos paredões Você não avisou Pro meu coração Que tá passando só de visita E o lance É ser passageiro E o avião Que 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 o avião Lá vem a roupa de cama Mas se lixo seu cheiro Tá entranhado em mim Geral na casa toda Do coração esqueci Muito supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Material de limpeza Solinho, sujeiro Não limpo amor Lá vem a roupa de cama Mas se lixo seu cheiro Tá entranhado em mim Geral na casa toda Eu fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Material de limpeza Solinho, sujeiro Não limpo amor Não limpo amor Bora aí, Acomix AS Divulgações Meu parceiro Adriel Pires Drive Top Vamos atualizações Jornal e CDS 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 Obrigado.